É prendido, em nome de Jesus! Gente, olha aqui o show Estão testando essas caixas malditas, som da boba aqui Olha o responsável pelo show Que vai acontecer aqui neste local Olha ele aqui, olha Esses dois aqui, olha Jackson, olha ele aí, olha Esse é o homem que trouxe o show para aqui É esse aqui Olha ele ali, olha Ele é o responsável pelo show O que vai acontecer aqui Olha aí, olha Aqui é o palco Onde daqui a pouco se apresenta Magnífico e Mano Walter Neste local aqui Muita chuva Vai estar aqui mais Graças a Deus Mano, ele deu um pouco a chuva E aqui vai ficar o prefeito aqui em cima O prefeito vai ficar aqui Onde? 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 Olha, mais chuva Vamos sair daqui Beto Está chegando mais chuva E o frio Onde? Olha aqui Aqui gente Eita capete Vamos sair daqui Beto Onde?